Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais vídeo, vamos dar continuidade aí nossa série do HC, no vídeo anterior nós fizemos aqui uma aplicação com SQL para o Lazarus, inclusive apresentou um erro aqui no HTTPS, mas eu fui analisar o código, nem é erro, entendeu? É que eu tinha desinstalado da minha máquina o OpenSSL, então como eu não tenho mais eles instalados, eu preciso aqui da DLL, certo? Então assim eu fui lá e coloquei a DLL junto com o executável, deixa eu até abrir aqui, eu fui lá na pasta lib, onde ele gera, eu botei a DLL, que são as duas, lib e i32, e ssl é a i32, só colocar lá e executar. Vou mostrar aqui para vocês, deixa eu olhar só se meu VPS está rodando, vou só mostrar para vocês aqui antes da gente prosseguir, então executar, executou, então vamos tirar isso aqui, vamos botar o https2.com.br, é o nosso endpoint lá né, e aqui vamos fazer, select, asterisco, from, município né, vamos executar, ele tem que ir lá no meu VPS e buscar, certo? Então assim está fazendo, se eu fechar, vamos pegar aqui produto, produto né, produto, ok? E assim está fazendo. Então aquele erro do ssl era porque na minha máquina eu sempre mantenho o OpenSSL instalado, para que eu não tenha que ter compartilhado a DLL, mas como eu removi, é, eu precisei da DLL, mas está aí funcionando, funciona 100% aí, tanto no DELF, como no Lazarus, usando https, usando aí VPS, enfim, tudo como mano figurinha. Beleza? Então vou fechar aqui ó, zero memory leak, show de bola, vou fechar aqui, vamos voltar aqui para o nosso DELF, né, então nós fizemos o SQL Tools, né, nós fizemos o RPL Server, vamos fazer, vamos inicializar o nosso, é, é, replicador client, né, então vamos criar uma nova aplicação aqui, né, new project, é, vcl mesmo aqui, ok? Vou dar esse formulário de main, né, vou botar aqui, rpl client, né, vou dar também aqui o nome de form main, f main, M maiúscula, f main, vou aqui, position, position, centralizado no centro da tela, beleza? Vou aqui fazer aquela nossa velha estrutura, que eu já mostrei anteriormente, né, então boto todas as plataformas, vou dar um ctrl x, aqui, para onde ele vai jogar o binário, vai voltar uma pasta, certo, e vai, se não tiver, ou, se não tiver, ele cria, se tiver, ele coloca dentro da pasta x, aqui, dou um ctrl v, então volta uma pasta, crio a pasta temp, ou usa se tiver, vou criar rpl client, né, O que é que são aqueles DCUs, né, se eu botar o mesmo nome do servidor, às vezes compartilhas, é, DCUs, aí, tem erros que a gente pensa que é uma coisa, é porque não fez o build, ele reaproveita a DCU de terceiro, enfim, eu sempre gosto de botar cada um no seu lado. Então nós já temos aqui o nosso esqueleto, né, eu gosto de chamar esqueleto, a galera até acha graça, mas é a nossa tela inicial aqui, que vai precisar. Beleza, vamos lá salvar agora o nosso projeto logo, né, vem aqui, está dentro de youtube, hccomponente, replicador, então nós fizemos o server, né, então vamos fazer o client, né, client, client, vou botar assim, client, certo, aqui dentro, vou fazer o main, né, e o meu rpl client, certo, então qual é a finalidade, galera, aqui não é aquele todo tratamento que deve ter do replicador eu vou fazer, não, eu vou dar uma ideia de um replicador, onde é, utilizando o hccomponente, claro, se vocês forem implementar o replicador de vocês, vocês tem vários tratamentos e várias outras formas de fazer, certo, meu intuito aqui, galera, não é dizer o que o replicador precisa, como deve ser feito, como deve ser feito, que só funciona, não, é uma ideia de uma coleta de dados de um lado, replicando para o outro lado, utilizando o hccomponentes, beleza? gosto de fazer, é, aplicações utilizando, é, vamos dizer, utilizando componentes dinamicamente, mas aqui, como a gente está usando componentes visuais, eu vou colocar os componentes na tela, certo, só para vocês verem, então vamos lá, deixa até abrir aqui, nossa estrutura de banco, deixa eu pegar aqui de cima, eu tenho várias tabelas, tem país, região, que depende de país, UF, que depende de região, município, que depende de UF, aí vem unidade de produto, grupo e produtos, que depende dessas duas tabelas, se eu estou, se eu estou me referindo a um replicador, eu tenho que obedecer a hierarquia, né, então assim, eu jamais vou replicar primeiro município, se eu tenho dependência de UF, jamais vou replicar primeiro UF, se eu tenho dependência de região, não, jamais vou replicar primeiro UF, se eu tenho dependência de UF, de país, entendeu? Isso é uma lógica, isso é, é um item básico, vocês entenderem, é igual o mestre detalhe, a nota e os itens da nota, eu jamais vou enviar primeiro a nota do que o item, não tem lógica, opa, jamais vou enviar o item sem o cabeçalho da nota, não tem lógica, o item de uma nota, o item de um pedido, só vive se o pedido existir ou se a nota existir, sem eles, não são nada, entendeu? Isso é regra, isso é lógica, certo? Então tem que atentarem a isso, beleza? Então aqui, já tenho o meu formulário principal, que a gente vai botar o botão para fazer a replicação, então vamos criar o nosso container de origem, né, que é a minha origem de banco de dados local, beleza? Como eu vou falar de container, né, eu vou criar o meu data módulo, certo? Vou dar o nome de dm origem, né, meu data módulo de origem, que vai ter todos os componentes referentes à origem de dados. Como aqui ele vai ler da minha base de dados local, boto logo direto um fd-connect, então, ó, ctrl-alt-p, fd-connect, né, eu tô lendo de uma base de dados local para as nuvens, certo? Então, ó, vou fazer aquele feijão com arroz, né, ó, connect, aqui, beleza, tirar o login prompt, então já tenho minha conexão, meu fd-connect, precisa de um white cursor, então já vou colocar meu white cursor, aqui, beleza? Meu fd-connect precisa de um drive de banco de dados, nós estamos usando o banco de dados local de Firebird, então vou botar aqui, fiz driver Firebird, só basta o Firebird aqui, né, que a gente vai ler, né, do Firebird para mandar para as nuvens, beleza? Aqui, show de bola, vou logo voltar meu vendedor livre, né, vou lá para o meu C, arquivo de programas, Firebird 3.0, É, o WON64, né, porque aqui é 32 bits, né, esse, coisa, 32 bits, ó, seleciono, beleza, como aqui, é, eu vou deixar fixo, vou logo configurar aqui meu banco de dados, então, meu drive é um Firebird, certo? Ele tá aqui dentro do meu, cadê, vamos lá, T, vamos aqui, YouTube, né, HC Componente, Replicador, Database, tá aqui o danadinho do banco, né, usuário é sysdba, certo? Master Key, beleza, ok, então já tem meu banco de dados, vamos fazer um teste para ver se tá conectando, né, ó, deu um erro de, é, engine, né, 12, existe, load, 93, peraí, deixa eu ver se eu instalei, eu, eu iria voltar, ver se eu instalei aqui o, 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 o 4, né, não, é o 3, certo, porque ele não leu aqui o, vamos ver a DLL, tá certo, o WON64, tá certo, data, aham, ele botou, foi outro canto, vamos lá de novo, não, tá certo, deixa eu pegar aqui, CTRL C, vamos lá de novo, CTRL V, então, né, tá aqui, WON, deixa eu ver se é a, a, FB Client, né, conectado, também não, Plug Engine existe, deixa eu olhar aqui, se eu desativei, porque eu ia, eu ia fazer um teste, novamente, com FireBand 4.0, para ver se eu corrigir aquele chachá, é, posso ter desativado, só um minuto, é um problema que tem aqui no meu, FireBand, eu tenho que reiniciar esse computador, para não perder essa gravação, certo, vou deixar do jeito que tá aqui, quando reiniciar, ele já vai tá ok, certo, então, já configurei meu, meu, meu banco de dados, certo, vou pressupor aqui que já esteja ok, né, mas ele tá dando erro aqui, porque eu preciso reiniciar esse computador, para fazer, que eu tava mexendo para usar o FB4, mas aí, ainda tá com aquela burocracia do chachá, eu voltei para o 3, mas eu preciso reiniciar essa máquina, quando reiniciar, ele já vai tá ok, então, vou deixar aqui, como se já estivesse ok, beleza, então, vamos lá, vamos dar a dm origem, né, então, vamos salvar esse dm agora, né, vou chamar o dm origem, certo, já tá aqui, meu dm origem, né, vou precisar aqui de uma fdquery, beleza, minha fdquery, então, minha fdquery, eu vou criar aqui, galera, com componentes visuais, para vocês verem, eu gosto de fazer dinamicamente, eu só boto as conexões e crio as queries dinamicamente, mas aqui é didático, vocês estão querendo ver componente arrastado, certo, então, vou fazer assim, vou fazer, ok, então, essa query vai ser, vamos dar por nome, né, query país, né, fazer assim, vou seguir na ordem, né, aí, todos, deixa eu só deixar logo elas configuradas, né, tá, conexão, beleza, então, vem, minha query país, aí eu vou vir, minha query região, né, query região, ok, isso aqui é a conexão local, né, de região, email uf, né, query uf, uf, aí vem município, né, aqui, que vamos fazer a replicação de todo o dado, né, query município, beleza, depois, é, já tem o 4, né, agora vamos para produto, né, então, tem aqui, primeiro, eu tenho que fazer a unidade, né, query, né, query, um nd, depois, eu tenho o grupo, né, o grupo, query grupo, query grupo, e depois, eu tenho produto, né, query produto, Query produto, beleza, então, já tenho todos eles, como aqui, eu sigo um padrão, certo, na minha nomenclatura, todas as minhas chaves primárias, se chama ID, é uma regra que eu, Alexandre Magno, sigo, certo, sabendo disso, né, vou fazer, primeiro, meu select, select, terisco, então, país, né, sempre, order, vai, por aí de, até dar um ctrl c, isso aqui, né, Então, já tenho o meu país, minha região, mesma coisa, só muda região, beleza, outra, minha UF, né, ctrl V, UF, ordenado pela chave, né, município, também a mesma coisa, outra coisa, município, ordenado pelo id, né, aí vem unidade, nosso também é produto nd, né, é fazer isso aqui, ctrl c, o outro, produto, grupo, não é, produto, grupo, ok, e o outro, minha tabela de produto, ok, então, show de bola, Então, ó, já tenho toda minha estrutura de origem, né, da onde eu vou ler, certo, agora vamos criar a nossa estrutura de destino, né, para onde nós vamos replicar esses dados dessa tabela, beleza, salvei, vou criar um novo data módulo, a parte, né, para manter organizado, aqui data módulo, que esse aqui eu vou chamar dm destino, né, Eu tenho a origem dos dados e eu tenho o destino, né, o target, para onde ele vai, então aqui eu vou botar destino, vou logo salvar, vou chamar de udm destino, né, estou fazendo, galera, bem lento, devagar, por dois motivos, um para vocês irem acompanhando, mais fácil, e outro para atender o pedido aí de dois rapazes de fora do Brasil, né, que falam espanhol, mas tentam entender minha linguagem aqui, do jeito deles, né, então, vou atendê-los, então, ó, se o meu destino está em um VPS, eu preciso de um HC Connection, né, estou usando nada mais, nada menos, que HC Components, né, então, aqui, já vou até deixar fixo, né, então, minha base URL, URL, HTTPS, 2.000, barra, barra, www.magnos.srv.br, certo, esse é meu host, minha base URL lá no meu VPS, beleza, lá a gente tem um Security Key, né, que a gente botou, né, foi Alexandre Magno, né, e o nosso resource, que foi o nosso endpoint, a gente botou hcrpl, né, vocês lembram isso aí de vídeos anteriores, então, ó, já tenho o meu cara que vai fazer a conexão com o meu VPS, certo, agora, nós precisamos de quê? de queries, onde vai fazer a persistência de dados, mas antes, vou criar uma única query, que é pra gente saber se determinado registro existe, né, porque se ele existir, ele vai fazer um edit, uma update, né, se não existir, ele vai fazer um insert, um append, né, em si, então, vou criar uma query genérica, então, vou botar hcmetable, essa query aqui, ó, vai ser genérica, então, ó, no meu hcbase, já tá conectado, é, como aqui, é, vai ser sempre parametrizado, eu vou tirar o pagination, não precisa do pagination, primaryq, e aqui, não tem, que tudo aqui vai ser dinâmico, certo, só vou dar um nome, né, dessa query, vou botar assim, hc, é, base, eu vou dizer assim, hcbase já tem o nome ali, né, então, vou botar query base, né, vou até usar o nome, query base, essa query aqui, só vai servir pra mim saber se existe o registro ou não, vocês vão entender, então, ó, vou dar um ctrl c, pra reaproveitar, né, que, primeiro, meu país, né, então, a gente não foi lá, país, então, ó, query, país, beleza, meu query, país, certo, precisa do que? Hum, não, ó, nem preciso disso aqui, não, ó, porque eu posso colocar direto a parametrização aqui, ó, vou até, mas isso aqui eu aproveito pra, 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 pra outro, então, pegar país, ó, aqui eu posso já botar parametrizado, então, a chave primária é a id, certo, tabela, país, eu vou fazer parametrizado aqui, ó, ó, select, asterisco, from, país, né, aí vou dizer, where, id, igual ao parâmetro, id, certo, vou até fazer isso aqui, ctrl c, então, deu ok, né, como é parametrizado, no meu param by name, eu tenho que vir aqui e dizer o tipo de dado, né, então, ft, integer, né, integer, beleza, então, já tenho o meu país, show de bola, aqui, como eu não vou mais precisar dessa, eu vou usar parametrizado direto aqui na query, eu vou reaproveitar essa aqui, pra minha região, né, então, vamos dar aqui o nome de query, região, beleza, vou botar o meu select, que também parametrizado, ó, ctrl v, aqui vai ser região, parametrizado pelo id, beleza, também tenho que colocar minha chave primária, que é o id, e país, região, né, quer dizer, região, o nome da minha tabela, beleza, aqui no parâmetro, também tem que vir aqui no id, dizer que é ft, integer, né, beleza, configurado, vamos para a próxima, então, ctrl c, ctrl v, aqui de região, vai ser minha query, o f, né, então, aqui d, o f, né, string, vou dizer que aqui, é, em vez de região, agora, é o f, é minha outra tabela, né, que eu dei um ctrl c, ctrl v, certo, aqui, o nome da minha, vai ser, da minha query, query, o f, né, e o parâmetro do tipo id, do tipo inteiro, integer, né, ft, integer, né, show the ball, então, já tenho aqui, o minha query, o f, então, vamos agora, para o município, beleza, ó, query, município, então, vem aqui, id, aqui, minha tabela município, beleza, vou dizer que a minha, meu script, a tabela, né, mais o f, né, que vai ser município, ok, deu ok, e vem aqui, o meu, primeiro, o nome da minha query, né, query, município, e, vou dizer que o meu parâmetro, aqui, é do tipo, ft, integer, certo, até aqui, tudo, aí, eu preciso, agora, do que? Então, ctrl c, aqui, ctrl c, ctrl v, então, agora, vem a unidade, né, até dar um nome logo aqui, query, und, né, aí, vem a minha tabela, produto, und, certo, vocês estão vendo aí o que muda de uma query normal para o hc, certo, somente, pequenos detalhes, então, aqui vai ser produto, und, certo, ok, aí, vem aqui, ajusto, tipo de parâmetro, que também, é do tipo, ft, integer, ft, integer, beleza, aqui, show de bola, então, já tem a unidade, ctrl c, ctrl v, vamos fazer o grupo agora, né, então, vemos aqui, produto, grupo, né, produto, grupo, ok, vamos ajustar o nosso SQL de produto, unidade para produto, grupo, ok, e fazer aqui o nome query, é grupo, né, vemos assim, grupo, e o parâmetro para a nossa query, né, ft, integer, né, f, t, integer, ok, então, já tem o parâmetro de grupo, ctrl c, ctrl v, aqui vai ser o nosso produto, né, então, a tabela de produto, ok, select, também, vai ser na tabela de produto, ok, deu ok, deu ok, vou dar o nome de query, produto, beleza, e o meu parâmetro, né, meu parâmetro, vai ser ft, integer, beleza, beleza, então, ó, nós já temos toda a nossa query, deixa eu conferir aqui uma coisa, se ficou todas integer, integer, é, integer, então, ó, nossa query, nosso container, que vai fazer a persistência lá no nosso VPS, que se chama um DM, que eu dei o nome de destino, onde eu tenho um cara que faz a conexão com o meu servidor, servidor, a minhas, é, set queries, que faz a conexão com o meu servidor lá, através do hcconnection, beleza, no meu banco de dados de origem, vou ler de uma query local, então, botei um fdconnection com as queries normais, locais, aí, agora, a gente vai fazer o relacionamento, né, ler da origem e salvar no destino, caso ele exista, ele vai fazer um update, caso não exista, ele vai fazer um append, beleza, então, vou ficar por aqui, aqui, nós já demos o primeiro pontapé, só compilar, antes de fazer, antes que eu esqueça, né, ó, sempre lembre-se, que o meu, o meu Delphi, ele é configurado para o auto create, tá, não, certo, o de vocês podem estar assim, ó, certo, eu, se você simpatiza, beleza, eu, Alexandre Magno, não gosto, certo, já expliquei isso em vídeo anterior, como eles não estão no auto create, eu sempre venho aqui no create do meu formulário, né, vou dar o alt f11 no meu dm de origem e no meu dm de destino, aí, vou botar meu application, é, create application, application.createform, certo, ele pega meu dm de origem e minha variável dm origem, certo, você pode perguntar, ah, mas isso aqui não faz a mesma coisa, não, lá, aplicação cria sozinha, aqui, quem mandou criar foi eu, não foi aplicação, beleza, essa é a diferença, destino dm destino, certo, aqui é o seu lunga, eu tô vendo a hora que ele cria e quando ele tá sendo criado, certo, lá no auto create, tá a controle da aplicação, não, aqui, quem tá dizendo sou eu, essa é a diferença, beleza, então, no próximo vídeo, eu vou aproveitar, reiniciar minha máquina, pra configurar ali, finalizar os ajustes do Firebird 3, voltar, né, que eu tinha tentado o 4, mas continua dando o erro de chachá, então, tô usando o 3, como já expliquei anteriormente, né, então, a gente vai copiar, vai fazer as regras da replicação do lado Firebird, pra mandar pro nosso VPS, beleza, beleza, então, vou ficar por aqui, meu, muito obrigado, se gostou, deixa um joinha, nos ajuda, valeu galera, até a próxima.